Vamos deixar a mala pronta, então? Você passou da conta E me tirou de sério Você fez tudo errado E acabou de sério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí à rua Hoje eu dividi a minha vida sua Não dá mais Não valeu Dessa vez o que? Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume as suas coisas Pode ir embora que eu arranjo outra Eu fui falando sério E o que? Eu fui falando sério Vamos lá Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Vamos lá, Marteus! Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume as suas coisas Arrume as suas coisas Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Arrume as suas coisas Pode ir embora Por que é que eu vou chorar? Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Se inscreva! Ja, eu tô falando sério Porque eu vou chorar? Obrigado.